Segui aí pessoal, mais ou menos o meu PUD e hoje eu vou invadir o mundo aqui do Sr. Carlos Vou até já abrir aqui ó, invadindo o mundo dele, porque ele é o pai da inscrição da raça galera A última vez que a gente trouxe faz muito tempo que a gente invadiu o mundo dela Então eu decidi tipo conversar com ele e tal, as ele me chamou aqui pra conversar Então galera, bora tentar dar essa chance pra ela Então, ó, antes de começar esse vídeozão, deixa o like Eu vou pegar o meu celular aqui pra vocês Pra mandar um salvezão pra alguns que tá sempre lá no Instagram Então se você quiser participar dos vídeos ganhando salve Tá sendo participado aí Eu vou deixar você aqui lá, tá bom? Ó, beijão pra quem tá indo Que foi o Luta, é, Lucha, quer dizer, Tuxa Tuxa F1, tá bom? Beijão pro Toby Big Flopado Um beijão também pro Carlin BR Pro John Farael Farael, acho que é isso E também pro José Adline Railson Adline 1 Um beijo, um cheiro pra vocês E é nóis, galera, ó Eu vou aqui pra você Oi, tudo bem? Eu cheguei, galera Eu cheguei aqui Porque, galera, eu queria muito falar algumas coisas Nossa, escrevi tudo errado, né? Escrevi tudo errado Aí eu queria fazer, eu cheguei aqui Quer falar alguma coisa pra ele Porque se ele, ele sabe, né? Porque já a gente já conversou com a filha dele alguma vez E também já conversando com ele faz muito tempo atrás Só que agora Ele me chamou Então, eu quero saber o porquê E também ela parou, galera Ela tinha parado Ó, eu tô com uma criativa, tá? Ela tinha parado de jogar Ah, ela tinha, tipo, desaparecido Então, ela talvez me bloqueou Talvez ela apagou Porque eu não ia fazer isso Porque, querendo ou não Ela, ela Eu tinha que ter Eu tentava meio que Sei lá Se ela pedisse desculpa algum dia Eu ia tentar perdoar ela, né? Porque se você lembra Nossa, se você não lembra Tem uma playlist aí com vários vídeos dela Ela era muito chata mesmo E aí, velho? Eu tinha que meio que O tamanho Não, o tamanho dessa ravina Meu Meu Galera, eu nunca vi uma ravina desse tamanho Não, não, não Olha Não, calma aí Deixa eu tentar Essa ravina aqui eu nunca vi Enfim, deixa a ravina de lado Porque a ravina é muito importante Mas ela é, infelizmente É uma pessoa também importante, né? Ela é um pouco chata Mas Aí, enfim, galera Eu não sei nem o que falar Porque, olha Meu Deus, tá difícil Aqui, galera Ele tá ali pela frente O Sr. Carlos E ele também No caso, ele ensinou ela A jogar Minecraft Então, por isso que ela começou A jogar Minecraft com ele Então, galera Mas eu não sei se ele Na última vez que eu encontrei ele Ele era legal Eu não sei porque ele me chamou Pra vir aqui hoje Então eu tô com um pouco de medo Pra chegar aqui E fazer assim Oi, tudo bem, cara? Cheguei aqui Tô aqui e tal Eu tô com um pouco de medo De ele estiver, tipo Tentando tular a gente Porque eu não sei De verdade Tô um pouco perdido Ah, tá Tem uma casinha aqui Que da hora, velho Nossa, que da hora Uma casinha e tal Na caceta Muito bonitinha E eu, ainda bem Porque a Amanda não tá aqui, galera Quem não sabe A Amanda333 não tá aqui Ó, então desde já, galera Comenta aqui, assim, ó Comenta aí Somos todos iguais Porque todo mundo é igual Não importa a sua cor O que você tem dinheiro Ou não, tá bom? É, somos todos iguais, galera Então, ó Vamos tratar as pessoas Com educação E é nóis, tá bom? Aí, um beijão O que ele tá fazendo assim? Ah, então Oi, pra todos Tudo sim, mano Então, eu coloquei Portas de ferros Porque eu tô correndo perigo Perigo? Perigo do Perigo do quê? Ah, não, galera Se ele estiver zoando comigo Eu vou bater nele Porque a filha dele falava Que tava correndo perigo Na verdade Era porque Eu estava no mundo Mas, não Agora tá de boa Tá de boa Acho que não Achou ver Perigo do quê, rapaz? É, mas olha o que ele falou Ele falou que tava correndo perigo Por causa que A filha dele, no caso Amanda, inscrita racista Que, na verdade Eu não sei se ela é mais inscrita não, né Talvez ela tenha Se expulsa, assim, do canal Não sei Eu não ia expulsar ela Mas talvez ela tenha saído Porque ele falou Que ela ficava xingando Muitas pessoas Então as pessoas agora Ficar, tipo, ameaçando ele Meu Deus, galera Como assim? Não Como essas pessoas ficam Ah, tá Eu acho que deve ser Várias crianças Que ficam, tipo Jogando com ela Aí ela vai lá E xinga a pessoa Então aí a criança Vai lá e fala assim Ah, tá Vou xingar todo mundo Da família dela Nossa, velho Eu entendo completamente Eu nunca vou fazer isso Mas eu entendo Porque as pessoas devem ficar bravas Então, é Pode ficar de boas Porque algumas pessoas De vocês mesmo Vocês assistiram o nosso canal Foram já tentar atrás Ele Sai, ele caiu Eu tô de volta aqui E agora eu quero saber Sobre a filha dele, galera Porque a filha dele realmente sumiu Não está mais invadindo o nosso mundo Ainda bem, né Porque ela só entrava lá Pra xingar a gente e tal Então agora eu tô até aqui Pô, eu tô até em paz Comigo mesmo E galera, deixa eu perguntar aqui, ó Cara, sua filha, se você quiser Pode vir aqui Pode vir aqui pra jogar, eu acho, né Ela pode jogar Então Ele vai Eu tenho uma Ele bate Não, isso aqui não Eu coloquei ela de castigo Pra ela aprender Não, velho Não precisa nem bater Não, aí bater já é uma coisa Meio Meio paia, né Mas ok Ó Eu não vou que não, né Mas Mas você nem precisava disso, galera Eu acho que Que bater alguma violência Não rola, não Mas tudo bem Meu, ele jogou Não, não, não Ele jogou uma novidade Muito, muito Eita, caramba, galera Então Por isso que ela parou de jogar Não Não é possível Olha o que ele falou Ele falou assim Que ninguém merecia Ficar sendo xingado E tal Como se fosse um lixo Todos somos iguais Mas enfim Ela está de castigo E não sei Quando vou tirar ela Sério Tipo assim, galera Isso Foi bom, né Castigo é uma coisa boa Por causa que Tipo Ela merecia alguma coisa E eu não poderia fazer nada Porque eu tô aqui Não jogando Só E ela só invadia meu mundo Pra atrapalhar a gente Então já que o pai dela Ela fez isso Muito bom Mas qualquer Não, galera Mas quando ela voltar Eu vou Vou tentar Eu sei lá Avisar ele de volta Porque se ela voltar E não parar de xingar a gente Eu vou tentar Meu Eu não sei Galera Eu não sei Vocês querem que a gente Tente e vai de mundo ela de novo Porque ela pode estar jogando Em outro mundo aí Aleatório Outra casa Se vocês quiserem A gente pode entrar lá Pra mudar a opinião dela E tal Fazer que ela Que ela inteira Que todo mundo É igual E tal Porque eu não vejo mais esperança Nenhuma Naquela Amanda, galera Ah, e sabe por quê? Porque ela não gosta de negros E eu acho que Puxou a mãe Meu É verdade Verdade, galera Pra quem não sabe A mãe dela também Era muito assim Ela é igualzinha a ela E a gente já até conversou Com a mãe dela Umas vezes aí E a mãe dela Tipo Tipo Incentivou Incentivou A filha A continuar Sendo ruim Sendo chata Sendo racista mesmo E galera Isso aqui é inaceitável Mas é o seguinte, velho Eu vou tentar aqui Conversar mais com ele Tentar, sei lá Escutar aí Tudo é ruim Ninguém presta Eu não sei como É Como que é isso É como errado Por defender Você está sério, galera Está sério Porque Elas que estão erradas, galera Elas que estão erradas Porque elas têm esse pensamento Esse pensamento Nada a ver, né Tipo Nada a ver, galera A gente tomou aqui Ele é um carinha legal, galera Eu gostei bastante dele Ele vai se conversar Então eu vou tentar conversar com ele Até na vida real Se você quiser Eu posso também Tipo, sei lá Tentar ligar pra ele Será que isso rola? Será? Eu não sei Meu, eu não sei jogar direito Desculpa, ok? Estou aprendendo ainda Tudo bem, cara Eu vou tentar só conversar ele Com a vida real Então Pra gente tentar Ter esse acesso Mas lembrando, galera Isso aqui é uma historinha E eu quero falar pra vocês Que é pra passar uma mensagem Que todo mundo é igual Não importa Quanto dia você tem A sua cor Ou qualquer outra coisa assim Tá bom? Nunca trate alguém diferente Nunca seja Interesseiro Ou desumilde Ou, sabe Seja egoísta Com alguma pessoa Mas é isso, tá bom? Beijo Um cheiro pra todo mundo Pro caras aqui, galera Muito obrigado por você participar aí Do Sei lá O pai, né, velho Nossa, é difícil fazer uma coisa assim Eu posso te ligar algum dia? Claro, claro Vamos conversar Nossa, já que ele quer Então Ótimo Milhão ainda E é isso, galera Um beijo Um cheiro Valeu, valeu Eu fui Eu vou tentar entrar no mundo dela novamente Pra descobrir O que tá acontecendo Nossa, eu vou E é isso, galera E é isso, galera E é isso, galera